O deputado Paulo Ramos com a palavra. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, eu ontem fiz uma comparação entre a Ford e a Petrobras. A Ford resolveu fechar várias de suas fábricas aqui no Brasil, aumentando o desemprego. Como é uma empresa privada, não deve satisfações ao povo brasileiro, não deve satisfações ao governo, porque é a livre iniciativa e a economia de mercado. Agora, o presidente anunciou que substituiria o presidente da Petrobras exatamente por causa da política de preços. Uma política de preços que é um desafio à razão. O Brasil tem óleo, tem refinarias com capacidade ociosa e importa derivados de petróleo. Se é a lei da oferta e da procura, e se aumentando a oferta, reduz o preço, porque temos refinarias com capacidade ociosa. Que o presidente ainda anuncia, através do ministro Paulo Guedes, que pretende privatizar. Amanhã, privatizadas as refinarias, a Shell adquire, por exemplo, algumas, e poderá fechar a refinaria. Porque o Brasil importa derivados de petróleo dos Estados Unidos da América do Norte. Importa da Shell. Então, estamos no Marapuca. Porque o que nós estamos tratando é que a Petrobras é uma empresa que guarda um vínculo com um projeto nacional. Um projeto de um modelo de desenvolvimento baseado na soberania. Aliás, é o item 1 dos princípios fundamentais no artigo 1º da Constituição. Soberania. E aí, o mercado fica em palvorosa, as ações caem, de repente, começam a subir, a Bolsa de Valor vem um cassilo, o dólar também flutuante, cresce, sobe, depois desce. E o presidente da República vem a esta casa numa espécie de compensação ao ego do ministro Paulo Guedes, ele vem aqui e diz que vai privatizar a Eletrobras. Mas, é de um cinismo com o qual nós não podemos concordar. Ou o presidente Jair Bolsonaro assume as responsabilidades que tem, inclusive diante da Constituição, defendendo a soberania nacional e, lamentavelmente, aliás, desgraçadamente, com tantos militares das três forças armadas ocupando carros de primeiro escalão, nós temos esses crimes de ilhas à pátria. vendilhões da pátria e traidores do povo. Espero, senhor presidente, que pelo menos esta casa, em relação à medida provisória, para privatizar a Petrobras, coloque logo na prateleira para que o tempo passe e essa medida nem seja apreciada pela agressão que ela representa. Obrigado, deputado. e aí e aí e aí Tchau, tchau.